Ilderaldo Luiz Bellini, ou simplesmente Bellini, nasceu em 7 de junho de 1930, Itapira, São Paulo, jogou pelos times do Vasco da Gama, Fluminense, São Paulo e Atlético Paranaense. Foi capitão da Copa de 1958 e 1962. Bellini foi o primeiro a levantar o troféu com as duas mãos, por cima da cabeça, na Copa de 1958, o qual eternizou esse gesto. No estádio do Maracanã tem um monumento em homenagem ao primeiro título mundial, com a imagem do eterno capitão levantando a taça. Bellini faleceu em 20 de março de 2014, em São Paulo.